A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a mim virá Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar Sempre a te existir, um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim A ti Senhor A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a mim virá Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar Sempre a te existir, um novo amanhã preparado pra mim 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 Amém. 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 Amém.